Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Campinho nessa terça-feira em que você joga junto com a gente no nosso chute a gol especial das crianças. Olha aqui ela, hein? Tá valendo a camisa rosa do Grêmio que você liga no 3230-5244 e se acertar a criança misteriosa, leve esse presentão aqui do programa. Nós estamos te esperando pra chutar a gol junto com a gente, hein? Agora eu quero falar sobre o Luan, que voltou ao time titular do Renato desde a lesão do Jean-Pierre e vem sendo elogiado pela torcida. Mas será que ele já tem a confiança do treinador e ainda tem chance de voltar àquele nível de 2017? Quem um dia foi rei, nunca perde a majestade. Luan tem dado esperança aos gremistas e toda essa dose de fé se justifica pelos lances produzidos contra Havaí, Flamengo e Corinthians. O grande detalhe é que isso ainda é pouco pra quem manda muito na arena. Ele precisa jogar bem mais, bem mais do que ele vem jogando. Então muita gente acha que ele melhorou. Ele melhorou porque ele estava muito mal, a realidade tem que ser dita. Então ele melhorou um pouco, sim, melhorou um pouco, mas ele precisa melhorar muito mais. Ele está correndo mais, está treinando mais, entendeu? Então é um jogador que a gente teve que conversar bastante com ele, falar pra ele que precisava treinar mais, ganhar mais força. Nesse ponto ele ganhou. Agora ele precisa voltar, não digo a ser aquele Luan em 2017 que vai ser difícil. Difícil, Renato? Tem certeza? Nos números, Luan está bem perto da melhor média de gols da carreira. Em 2019, são nove bolas na rede em 33 jogos. Estatística mais positiva desde 2015. Então lembre-se, quem é rei não perde a majestade, mas precisa mesmo lembrar que tem a coroa. Eu acho que esse, Jeremias, é o fator determinante pro Luan prestar atenção em tudo que ele construiu, de onde ele veio, o que ele já fez, o talento que ele tem, o potencial que ele tem. Ele já foi rei. E ele só no momento ainda está tendo que batalhar para se mostrar majestade novamente por conta dele mesmo. As atitudes extra-campo, dos amigos que ficam no entorno ali, super amigos, né? Alimentando a baderna da vida da folia fora dos trabalhos, entendeu? E pro Renato, que é um protetor dos jogadores, está expondo o menino desse jeito ali na coletiva de Jeremias. Acho que ainda tem que correr bastante, Luan. A pergunta que todo mundo se faz é, dá pra acreditar que o Luan vai ser aquele Luan de 2017? Eu, sinceramente, sempre acredito. Seja qual for o jogador. Nossa, que milagre! Seja qual for o jogador. No nosso amigo Rancinzinha. Meu orgulho, ele está vendo algo positivo. A possibilidade do Luan voltar a ser Luan, Jeremias. Não, é que assim, o jogador de futebol, ele é um ser humano. O ser humano evolui, o ser humano se transforma. O Luan está com 26, 27 anos. Então, assim, o comportamento que ele tinha no momento em que ele estava por cima, ele vai ter que se alterar. O que eu quero dizer é o seguinte, o que o Luan precisa fazer é se reinventar dentro do time. O Grêmio de 2017 não existe mais. Aquele time que jogava com o Ramiro, que tinha o Pedro Rocha, esse time não existe mais. O Luan tem duas características, vai se concordar comigo. O Luan veio do futsal. Quem está em casa e joga futsal sabe. Ele é o cara do espaço curto, drible curto. O Luan é esse cara. Tem que ter alguém que acompanhe isso, né? Tem que ter alguém. E ele tem que ter muita intensidade, fôlego, para conseguir isso. Porque isso pede agilidade. Mas é isso que ele precisa. E o Renato falou justamente isso na coletiva, que o Luan está sem forças, está sem fôlego ainda, né? É, melhor do que antes. Mas agora ele está tendo oportunidade também, né? Porque o Luan está jogando quatro, cinco jogos agora, enquanto o André, nosso amigo, já jogou 65. O Santos fez gol. E tem nove gols. O Havaí fez gol, o Flamengo não fez gol, o Corinthians também não. Mas daí nenhum outro fez também, né? É, contra o Corinthians, velho. Enquanto o Flamengo, o Pepe fez. Sim, precisou tirar o Pepe lá do banco para fazer, porque quem estava jogando não fez. Está azedo, está azedo. Está azedo. Ô, Jeremias, agora eu quero saber o teu azedume para o outro lado. Porque tu foi para o lado do Grêmio e tu foi bonzinho. Tu foi docinho, hoje comeu pão com chimia no café da manhã, né? Agora, o Inter, ele foi para Belo Horizonte? Foi de Belo Horizonte direto para Lagoas, né? Amanhã tem CFA, né? Nesse retorno ao G4, eles estão tentando voltar ao G4, Jeremias. E eu tenho quatro opções para te dar para o substituto do Guerreiro, tá? O André Rar não sabia qual era nenhuma dessas opções. Meu Deus. Mas vamos lá. Trelles, Neilton, Wellington Silva e Guilherme Paredes. Qual Jeremias Hellmann escalaria para o lugar do Guerreiro? Ah, complicada a coisa. Ai, ai, ai. Olha, eu improvisaria o Guilherme Paredes aí, só para ver o que vai dar. Mas assim, o Trelles... O Trelles tem característica para jogar lá, mas quando ele jogou não foi bem, sabe? O Neilton, eu não colocaria o Neilton lá. O Neilton acho que é mais para o meio campo, né? O Neilton não tem condições. O Pedro Lucas vai viajar para Lagoas também, mas o Pedro Lucas jogou com o time do aspirantes? Para, não fala mal do guri. Nenhum outro também fez. Ah, não, perfeito. Viu, já... É, mas a parada é torta aí, né? A concorrência é difícil aí, para montar esse ataque. Eu colocaria o Wellington Silva, né? Porque eu... Lá de centroavante? Deixa ele, não precisa ter centroavante. E também, do jeito que o Inter está jogando, pode botar todos, que a bola não vai chegar em nenhum dos quatro de centroavante, entendeu? Nossa senhora! Eu acho que tem que movimentar, achar algo... Bom, o D'Alessandro vai jogar, então acho que vai ter um articulador, mas eu acho que o Inter precisa de um jogador que forme as jogadas de ataque. Sem ser o D'Alessandro. Ah. Ô, Jeremias, eu quero falar para ti e para você aí em casa, que adquiriu um consórcio. Sabe como agilizar o recebimento da sua carta de crédito? Pois o consórcio Servopa te ajuda e dá a dica. Você pode dar um lance, basta ter capital disponível. Existem dois tipos de lances que podem ser escolhidos. O lance fixo, em que a administradora do consórcio define o percentual do valor do crédito que vai ser ofertado, e daí depois tem um sorteio para desempate. Caso mais de uma pessoa quiser dar o lance, né? E tem o lance livre, em que você, consorciado, define o valor a ser ofertado, daí não existe uma definição prévia de percentual. Nesse caso, leva ao lance quem do grupo oferecer o maior valor. Simples assim. É só você fazer uma simulação, consórcioservopa.com.br. Servopa é a tua vez de conquistar. E agora para a rede H-Farma de farmácias que cuida com o coração. O coração vai para o Vilmar. Oi, Vilmar. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Fala de onde? No bairro, Saradim, Porto Alegre. Ô, Vilmar, eu vou te mostrar uma menina linda, por sinal. Eu quero dar essa camisa para a minha sobrinha. Não capricha, Vilmar. Presta atenção aí. Ô, Vilmar, a tua sobrinha vai ficar linda se você adiviar de quem essa coisa mais linda desse mundo aí é filha. Ele é jogador do Grêmio, Vilmar. Ele é jogador do Grêmio. Não pode dar mais pista. Não, mas não tem nem uma pista assim para... Não pode, Vilmar. Preciso que tu chute, Vilmar. Vê com quem ela é parecida aí, Vilmar. É, a maior dica é essa. É do Cebolinha? Será que é do Cebolinha? Vamos ver se é do Cebolinha? Não, Vilmar, é a filha do André, Vilmar. Olha que bonitinha. Não deu para o Vilmar, gente. Ó, intervalo, gente. E nós já voltamos. Amanhã e quinta-feira vai acontecer a Expo CEE RS, a Feira do Estudante, promovida pelo CEE. Um evento de muito conteúdo, interação e entretenimento aos jovens. Os participantes vão encontrar no Centro de Eventos e Teatro do CEE, da Arena de Drones, Autorama Virtual, games, robôs, shows, palestras sobre inovação, empreendedorismo, mundo do trabalho e muito mais. A feira também vai contar com o ambiente digital para que os jovens de todo o Estado possam acompanhar as principais palestras. Estão previstas mais de 40 atrações e, o melhor, tudo de forma gratuita para os estudantes. Uma iniciativa dessas só poderia ser do CEE RS. Fique por dentro de todas as atrações do evento através do site cers.org.br. Ô, Débora, presta atenção nessa história. O Cãozinho 12 foi adotado por um flamenguista chamado Danilo Mello no dia 12 do 12 de 2012. Querido, olha a coisa mais bonitinha. E aí, o que aconteceu? Ele foi diagnosticado, Jeremias, com câncer. E agora o dono está fazendo uma rifa do ingresso da semifinal entre Flamengo e Grêmio no Maracanã para o tratamento do 12, que custa cerca de 7 mil reais. Sabe qual é a boa notícia? A vaquinha do 12 foi tão sucesso na internet que ele já dobrou a meta. Que boa notícia. Ou seja, o 12 pode ajudar outros cãezinhos também com problemas, né? Baita ideia. Gente, beijo pra vocês. Amanhã a gente se encontra novamente. Boa tarde.